Agora sobre câncer de mama, tem aumentado na população, as pessoas estão fazendo toque, estão constatando nódulo e aumentando ainda mais a preocupação quando a pessoa recebe a notícia que está com câncer de mama. Coloca a reportagem no ar. O autoexame foi fundamental para que a Nair descobrisse o câncer de mama. Eu estava tomando banho, aí fui passar a mão na minha mama e senti um volume na minha mama. Aí chamei meu esposo, meu esposo olhou também e a gente foi procurar um ginecologista. Só que os exames que o ginecologista me pediu, naquele momento não apontaram nada que fosse preocupante. Um mês e meio depois, o bico da minha mama retraiu. E quando retraiu o bico da minha mama, eu fui procurar o quê? Uma mastologista. Aí ela olhou, ela falou assim, não gostei muito do que eu vi, vão pedir os exames. Aí me pediu as biópsias e constou que era um carcinoma inflamatório. O autoexame, então, foi definitivo para você descobrir aí no momento certo? Fundamental. Ele foi extremamente fundamental. Assim como aconteceu com a Nair, os sinais de alerta geralmente são caroços e nódulos nas mamas e axilas. São vários sinais e sintomas, principalmente locais. Então, nódulos na mama, nódulos na axila. A gente chama de caroços, às vezes, principalmente os mais duros, os que a gente não consegue mexer diretamente, fica aderido na pele. Inchaço na mama, assimetria de mama que não era conhecida previamente, retração de mamilo, também é um sinal, ou saída de secreção pelo mamilo. Isso também é um sinal de alerta. O Brasil terá mais de 73 mil novos casos de câncer de mama em 2024. Esse dado é do Instituto Nacional de Câncer. O médico oncologista diz que a obesidade pode contribuir com esse quadro. O que a gente vê é que existe uma grande quantidade de tumores que estão aumentando o seu diagnóstico. Existem diversos estudos hoje em dia tentando correlacionar isso com hábitos de vida. Para o câncer de mama, a gente vê uma relação direta com a obesidade. Então, uma hipótese é que, como a população está cada vez com maior peso, a quantidade de diagnósticos de câncer de mama será mais frequente por esse fator de risco principal. Mas, ao certo, a gente não sabe por que exatamente a taxa de incidência do câncer de mama vem aumentando tanto. O prognóstico de cada paciente vai depender de fatores como idade, tipo e tamanho do tumor. Mas, quanto antes for a descoberta, maiores as chances de cura da doença. O autoexame deve ser feito rotineiramente pela mulher. A gente fala que não precisa ficar se percebendo todos os dias, mas durante a semana, durante o mês, isso é muito importante. A mamografia anual, a partir dos 40 anos, está indicada. Ou, anteriormente, uma consulta com o oncologista, mastologista, na percepção de alguma alteração. Apesar do diagnóstico, Nair contagia a todos com sua alegria. Para ela, desistir da luta não é uma opção. A gente recebe uma notícia muito difícil, que é o diagnóstico, só que não é uma sentença de morte. Que a gente precisa acreditar que Deus está no controle de todas as coisas, que a gente pode vencer. Então, para a gente lutar bravamente, que a gente vai conseguir, em nome de Jesus, a gente vai conseguir. A gente precisa ter, assim, esse coração disposto a lutar. A gente não pode desistir. E, na maioria dos casos, a pessoa vence, graças a Deus, né? Claro que, na hora que recebe uma notícia que você está com câncer, o chão abre, né? Não é? Qualquer pessoa. Mas, depois, a pessoa se apega em Deus, começa a fazer o tratamento. No tratamento, na parte do tratamento, tem as situações que dão uma balada na gente. Porque você começa a fazer a quimioterapia e caem os cabelos. E aí, já pensou para uma mulher perder os cabelos, perder a sobrancelha? Entendeu? Então, dá uma baqueada, mas, depois, com Deus, na frente, com os medicamentos, a pessoa consegue vencer. Então, está crescendo demais e fica aí o alerta. Você, a senhora, as mulheres, principalmente quando estão tomando banho, né? Faz o auto-toque. Se você perceber que tem alguma coisa, algum carocinho, alguma coisinha, procure o médico. Tá bom? Agora, o que a gente... Vem comigo aqui. O que eu estou percebendo bastante, eu estou falando porque hoje eu tenho... 47 anos. Aí, quando eu era moleque, não tinha tantos casos de câncer, não é? Eu estou falando isso porque eu era moleque e, de vez em quando, minha mãe falava assim, vocês estão sabendo que a tia lá de São Paulo está com câncer, câncer de mama? E aí, não eram casos frequentes. Agora, o que a gente está percebendo são muitos casos frequentes. Que a gente conhece a pessoa, ah, você ficou sabendo que fulano está com câncer. O que será que está causando isso, né? Será que nós estamos comendo muita porcaria? Porque, hoje em dia, antigamente, não existia tanto essas porcarias que a turma fala aí, que é o... O alimento industrializado, o povo ia comer arroz, feijão, carne, mandioca que arrancava do quintal de casa, entendeu? Era diferente a alimentação das pessoas. Agora, não sei. Mas eu acho que os médicos poderiam estudar isso para tentar saber o que está causando. Você viu o médico que falou assim, a gente não consegue saber o que está causando tanto câncer de mama. Eles acreditam que pode ser a pessoa que está ficando um pouco mais gordo. Vocês viram ali ele falando. Mas por que será, né? Por que será? Estranho, muito, muito estranho mesmo. Mas deveriam os médicos se aprofundar para tentar dar uma resposta para a gente. Vamos seguir...